Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Lucas 21, 28 Há um ditado que afirma, depois da tempestade vem a bonança, mas é necessário lembrar que o contrário também é verdadeiro. Depois da bonança vem a tempestade. Nas suas orientações e nos seus diálogos, Jesus apontou para dias difíceis. Ele profetizou a destruição da cidade de Jerusalém e descreveu o dia derradeiro, quando tudo seria abalado. Alguns podem supor que se trata de negativismo, mas sabemos que as dificuldades costumam visitar nossas vidas. Pela Sagrada Escritura, Jesus nos orienta. Ele profetiza sobre as aflições, ele cita algumas situações e afirma que são sinais de que o dia derradeiro está chegando. E com ele, a completa salvação para os que nele creem. Por isso ele aconselha, quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. A mão de Jesus está pronta para nos ajudar. Sejamos corajosos, firmes e com cabeça erguida. Fiquecemos os olhos em Jesus que veio, que vem e que virá para nossa salvação. Então, naquele dia, todas as tempestades terão passado e a bonança será eterna. Tenha esperança.